Estou chegando, minha gente! Vamos falar um pouco sobre o Luan, que está retornando ao Grêmio. Campeão da Copa do Brasil de 2016. Campeão da Libertadores e o melhor jogador da competição em 2017. Campeão da Recopa Sul-Americana em 2018. Galchão 18 e 19. E aí o futebol do Luan desapareceu. Dizem que ele estava quebrando muito à noite em Porto Alegre. E aí foi vendido para o Corinthians, ganhando 800 mil reais por mês. E essa história dele no Corinthians, vocês conhecem. Ele foi inclusive emprestado ao Santos para ver se jogava no Santos. Não jogou nada, retornou ao Corinthians. E estava lá, treinando em separado. Aí ele liga para o Renato Portaluppi, pede uma segunda oportunidade. O Renato, que confia nele e diz que ele precisa de carinho, convenceu a direção. E o Luan está chegando. Ora, o Renato deve ter conversado muito com ele, porque o Renato entende os jovens. O Renato, quando jovem ídolo do Grêmio, comprou o melhor bar de Porto Alegre. O Arcabus, ali na Jerônimo de Ornelas, no bairro Santana. E tinham grandes festas ali. Mas o Renato, no outro dia, ele puxava a fila do treinamento. Foi o que o Renato disse do Luan. Olha, ele fez algumas coisas aqui que ele está fazendo lá em São Paulo. Mas comigo, no outro dia, ele puxava a fila do treinamento. Bom, o Luan abriu mão de quase 5 milhões de salários no Corinthians para vir tentar recuperar a sua carreira. Agora, será que ele vem ganhando mesmo só 50 mil reais? Quem abriu mão de 5 milhões que ganhava 800 mil por mês. Será que vem ganhando só 50 mil reais? Ou ele ganha um pouco mais? Pois é, esta é a dúvida. E eu, como não sei o salário dele, não vou chutar. Tem muita gente chutando ele.